Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, novas imagens da barragem de Boa Vista e atualização das réguas, 26 de 11 de 2021. Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos e visite também o canal da Tia Noza e ajude se inscrevendo e ativando o sininho. EAS Divulgações Na régua 13 encontra-se em 34 centímetros. Do dia 24 de 11 a 26 de 11 aumentou 23 centímetros. EAS Divulgações